Cada dia que tá a passar Meu coração tá segredando O que tá sabe esperar Que bo sonho um dia tá chegando Acredita na bo luz Lembra palavras de bom pai Fazer sorrir, fazer cantar Quem que tá acredita na amor Assim, aqui Junto a mim Junto a amor Assim, aqui Junto a mim Junto a amor És vida Que o escolher E Deus que tá decidir És gratidão És moradeza Que tá fazendo Teu feliz Cada dia que tá a passar Esa melodia Tá a crescer Tá a cantar Nem ouvido Oh, Rita Oh, Rita Voar e ser feliz Assim, aqui Junto a mim Junto a amor Assim, aqui Junto a mim Junto a amor Assim, aqui Junto a amor Junto a amor Junto a amor Assim, aqui Junto a amor Junto a amor Bem-vinda